E agora tem um alerta pra você. Por acaso você confere todas as contas que recebe em casa ou na empresa? Tenha cuidado e preste bastante atenção antes de pagar, porque um tipo de crime tem preocupado as autoridades. É o chamado golpe do boleto. Em menos de 60 dias, Débora recebeu quatro tipos de tentativas de golpe, por e-mail e por telefone. Bom, o primeiro contato que eu recebi foi de uma pessoa se alegando ser financeiro da construtora, onde eu comprei o meu apartamento. Me pedindo pra fazer uma substituição de boleto, porque eles tinham feito uma negociação com o Factory. Me mandaram inclusive e-mail com a marca da construtora. Depois eu tive duas tentativas de contato na minha pessoa jurídica, via banco, dizendo que precisava fazer uma atualização de módulo de segurança. O objetivo deles era que eu baixasse um software de malware na minha máquina, pra eles terem acesso aos meus dados. E uma outra tentativa que eu tive, uma muito mais simples, que eu acho que é até mais fácil das pessoas acabarem caindo, foi um e-mail da NET, não só por uma vez, mais de uma vez, me mandando com um novo vencimento a fatura, que era pra clicar pra baixar a nova fatura. Como é que você descobriu que era Gol? Bom, a primeira situação, eu entrei em contato com a construtora, porque eu achei muito estranho. O banco, eu também liguei pra central, pra saber se realmente o meu módulo de segurança tava desatualizado. Pra empresa de telefonia, eu não cheguei a ligar, porque não era necessário, né? Se você olhasse, o e-mail que tinha sido mandado era de outro domínio, não era arroba o domínio da empresa de telefonia. Viviane passou pela mesma situação. Ela recebeu um boleto na empresa e também quase caiu em um golpe. Sim, eu achei estranho porque eu recebi ele e trata-se do registro do meu domínio. O meu domínio já está registrado hoje. Então eu encaminhei esse boleto pra pessoa responsável, pra averiguar a veracidade desse boleto, e ela me falou que não procedia, porque eu já tenho o meu domínio devidamente protocolado. Ou seja, eles estavam te vendendo um serviço. Isso, eles estavam sugerindo que eu efetivasse o pagamento desse boleto, pra eu comprar o domínio, porém eu já tenho o domínio comprado, então a primeira dúvida gerou aí. Infelizmente esse tipo de crime tem sido cada vez mais comum, é o chamado golpe do bilhete. Ou seja, as pessoas recebem boletos falsos ou são induzidas a contratarem serviços. Aqui no Procon de Blumenau, são diversas reclamações. Nesse tipo de fraude, geralmente existe um vírus dentro do computador da pessoa, então é muito importante que o consumidor tenha certeza que aquela transferência bancária, que aquele boleto que ele está tirando pela internet, que o seu computador é seguro. Mas existem algumas dicas ali pro consumidor identificar se o boleto é falso ou não. Todo boleto, ele vai levar logo do banco e o número do banco que vai receber esse dinheiro. Vamos usar um exemplo, Caixa Econômica, número 104. Esse é o número do Banco da Caixa Econômica Federal. Obrigatoriamente o código de barras desse boleto tem que começar com o número 104. É importante também prestar atenção no endereço de e-mail e jamais passar qualquer tipo de informação pessoal por telefone. Era um e-mail de uma pessoa, ele só estava mascarado pelo nome que a empresa de telefonia costuma usar quando aparece o e-mail deles. Então a gente tem que realmente se certificar a procedência sempre dos boletos que a gente recebe, ligar pra essa empresa, ver se ela existe, porque senão a gente acaba caindo em muitas situações fraudulentas.